É isso aí, já estamos de volta e olha só, tem jogos pelo campeonato do Amador e tem segundona e terceirona definindo aí também quem é que vai pra grande final, quem é que vai ser o campeão, porque o Amador sempre também tem a nossa preferência. Vamos ver aí a segundona, quem joga e onde joga, vamos ver a tabela aí, olha só, é a Taça Azumar Moreira, a semifinal, jogo de volta no sábado às 15h30, Juventus e Garuva e você vai acompanhar esse jogo aí, o VT completo, às 22h15, porque nós estaremos lá acompanhando esse jogo, então o Garuva e Juventus definem aí quem é o grande, quem é que vai pra grande final. E na terceirona, que é, já define quem vai ser o campeão, né, no jogo de ida ainda, grande final, é sábado também, às 16h, Ponte Preta e Itinga jogam pela terceira divisão, então Itinga e Ponte Preta, Ponte Preta e Itinga, então define aí quem é que vai ser o grande campeão da terceira divisão. E agora sim, vamos falar de Muay Thai, porque é uma das modalidades mais praticadas e tem um monte de benefícios, né, não é só competição em si, né, quem vai falar com a gente sobre isso também, é ele, o Júnior Aliaro, nosso velho conhecido, né, já um parceiro nosso aqui e olha, vem com títulos, gente, vem e quem vai falar é ele. Júnior, bom dia, obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação, tá toda a galera, já vamos falar com todo mundo aqui, seja bem-vindo a essa edição do TVB Esporte. Então, boa tarde a todos os telespectadores, todos que acompanham o nosso trabalho, nossa equipe, os familiares, amigos, simpatizantes, então isso é muito importante estar aqui e falando sobre o Muay Thai de Joinville. Ah, inclusive vocês estiveram em Brasília agora, né, Júnior? Estivemos no campeonato brasileiro, né, de Muay Thai, passamos por uma etapa estadual para estar lá, os vice-campeões ganharam a vaga, dois atletas a gente colocou por índice técnico, estavam com lesão e não puderam participar da seletiva, mas eu consegui convencer pelas minhas experiências, meus contatos, consegui encaixar os atletas a disputar o campeonato brasileiro não passando pela seletiva, pelo índice técnico. Pô, que legal, né? E agora, assim, isso aí, o que significa para o Muay Thai? Aqui, precisando de Joinville que vocês estão representando, isso é a nível mundial, é isso? É, agora, todos eles, os nossos atletas, ganharam a vaga para o mundial, porque o pior resultado foi o terceiro lugar, né? Então, a gente, todo mundo conseguiu a vaga. Que legal, né? Então, vocês vão estar representando a equipe Júnior Aguiar, Joinville e Brasil? E o Brasil agora. Que legal, né? A partir desse momento, né? Em março, e até a gente está aproveitando a oportunidade aqui para, pessoal, as empresas que queiram patrocinar a equipe, né? Realizar esse sonho, né? Joinville já é uma referência nacional e, em breve, vai ser uma referência mundial do Muay Thai. Isso depende dos empresários. Que legal. Então, está feito o convite aí, você que é empresário, que gosta, né? Ou tem interesse, até porque a projeção está ganhando muita força no Muay Thai, né, Júnior? É, o trabalho nosso, né, do Muay Thai aqui no Estado já passa de 20 anos, né? É, pelo trabalho do meu mestre, Rudimar Federigo, Fábio Piamonte, que introduziram o Muay Thai em Santa Catarina, aqui em Joinville, em 1993. E plantaram uma semente, né? Daí a equipe deu continuidade a esse trabalho e hoje está rendendo frutos. Ah, que legal, está vendo? Agora, deixa eu falar com os outros convidados aqui, cada um na sua modalidade. Começou pelo Fernando. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo a essa edição do ZVB Esporte. Fala um pouquinho sobre você, a sua modalidade, né? Você participou lá também? Fala um pouquinho aí para nós. Boa tarde a todos os telespectadores. Agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho, né? Eu sou atleta da categoria peso pesado, acima de 91 quilos. Sou campeão catarinense e bicampeão paranaense. Me classifiquei para as seletivas aí, para participar do campeonato brasileiro. E fui vice-campeão esse ano. E vamos representar a nossa equipe agora no Mundial, Joinville e o Brasil. Que legal, que legal. Agora deixa eu falar um pouquinho com o Guilherme. Guilherme, você também está aí, né? Está no bolo, né? Já está na equipe, né? E aí, qual que é a sua categoria? Boa tarde. A minha categoria é 67 até 71 quilos. Juvenil. Juvenil? Juvenil. É o tamanho jovem da equipe ser campeão brasileiro. Ah, tá. E o título? Eu sou campeão catarinense. Esse ano também fui campeão paranaense e agora o brasileiro. E vou disputar o Mundial. Ah, que legal. Olha. Agora vamos lá para o Marco. O Max, e você? Qual é a tua categoria? Boa tarde a todos. Então, a minha categoria é dos 57 quilos a 60. Fui campeão para a catarinense ano passado, 2015. Esse ano eu consegui, com a ajuda de toda a equipe, se classificar para o brasileiro, onde tive sucesso na categoria semi-pro, até 60 quilos. E ganhei vaga para o Mundial agora, que a gente vai disputar ano que vem, em março, na Tailândia. Que legal, né? Fiz um para a Tailândia. Que show, né? E eu... Não, parabéns, meninos. Parabéns pela conquista de vocês. A gente, logicamente, sempre vai abrir espaço aqui, porque vocês estão representando o Joinville também. Vocês são daqui, estão representando o Joinville e, logicamente, nós temos que promover, prestigiar, né? Muita gente não sabe, mas temos campeões do mundo aqui em Joinville e agora vai ficar sabendo. Júnior, eu queria dar o espaço para você, de repente, um agradecimento, né? De você, os patrocínios que vocês têm, quem ajudou, quem é que está nessa empreitada com vocês aí? É, na realidade, a gente não conseguiu patrocínio, desta vez, a empresa, que o Brasil está em crise ainda e as empresas estão investindo muito pouco, né? A gente teve uma ajuda da Fundação de Esportes, pequena, mas teve, e a ajuda dos próprios familiares e amigos da equipe, esposas, namorados, pais. Amigos, né? Eles que patrocinaram a equipe. A equipe foi composta de atletas de outras cidades também, de Blumenau, eles foram muito bem sucedidos e conseguiram patrocínio lá por Blumenau. A gente teve um atleta lá do Nordeste, né? Um filiado nosso que foi campeão brasileiro, de Pernambuco, né? Um filiado nosso foi campeão brasileiro, o Ju Anderson, um atleta muito talentoso que também ganhou a vaga para o Mundial. Ah, tá que legal, que legal, olha, parabéns. Fernando, você, de repente, quer, se tem, né? Tem que mandar um abraço para a esposa que está aqui, né? A Maria está ali, ou quiser agradecer, tem um espaço aí. Queria agradecer, então, em primeiro lugar, né? A Deus pelas oportunidades e a minha esposa, né? A Maria Carolina. Obrigado por tudo, amor. E a minha família, de modo geral, meus pais, avós, que sempre me apoiam. E não posso deixar de agradecer também a Academia One, que patrocina aí os meus treinos e a minha preparação física. Sem essa parte aí, a gente não conseguiria obter os bons resultados. Que legal. Você também quer mandar um abraço para alguém, quer agradecer alguém. Tem um espaço aí, Guilherme. Quero agradecer, primeiramente, a Deus e a minha família, meus pais, que sempre estão me apoiando, meus amigos, meu mestre, que sem ele eu não teria conseguido. E... É isso aí. Então, agora o Marcos, Marcos, com a palavra. Então, queria agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade, me dar saúde por estar lutando. Agradecer também a minha família, a minha esposa, Jéssica Maiara Ribeiro. Queria agradecer também a Academia Tribos, que me proporciona fazer a preparação física lá. Agradecer também ao meu mestre, Júnior Aguiar, por acreditar em mim e sempre me incentivar nas lutas. E obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho aí. Muito obrigado. É isso aí, gente. Parabéns. Sucesso para vocês, né? Vocês continuem brilhando aí, tirando o caminho que o Maitá realmente seja promovido e mereça estar no espaço que realmente tem que estar. Júnior, obrigado pela sua participação. Ó, pessoal, queria deixar claro que eu queria agradecer a minha esposa, que está ali nos bastidores. Quase ninguém vê ela trabalhando, né? Mas ela faz muito pela equipe. Então, quero agradecer a ela também. Selma, dá um oi aí, Selma. Ela fica ali cuidando de todo mundo, né? Então, nem aparece, mas ela é fundamental para o nosso sucesso. Quero agradecer a Deus. E a minha família, que sempre me apoiou desde o começo. Quando eu era criança ainda, a minha mãe sempre me apoiou, meu pai. Então, isso não seria lutador sem... se não fosse eles. Se não fosse eles. É isso aí, gente. Obrigado, Júnior. E, obviamente, eu quero agradecer a você também, né? Pelo carinho, pela audiência, né? Que você tenha um bom final de semana. Amanhã, encontro o Marcado com você no Poplar aqui, bancada. Meio-dia, né? Começa o programa e eu espero você. Então, tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser me adquirir. Um beijo no coração. Então, tchau! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal